Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch E aí galera, bem vindos a Malucas e Piradas, tudo bem? Então, hoje a gente vai abordar um assunto Se você vai dirigir em Orlando nos próximos dias, meses e anos Você precisa ver esse vídeo Nas nossas andanças por aí pra fazer conteúdo pra vocês A gente vê muita coisa acontecendo aqui em Orlando E geralmente envolvendo brasileiro Acidente, multa de trânsito, policial dando esporro Porque tá fazendo coisa errada Então, eu selecionei 10 assuntos Que a gente vai comentar sobre como dirigir em Orlando Dica número 1 Se você for parado pelo policial Fez lá a barbeiragem, avançou um sinal Fez alguma coisa, o policial te parou Então o policial vai acender a sirene atrás do seu carro E vai tá a sirenezinha piscando lá A imagem vai aparecer Todas as imagens vão aparecer aqui Aqui é assim Por isso que eu tô mais pro canto de cá Então, ele vai mandar você parar Você vai ligar a sua seta Reduzir um pouco a velocidade Procurar um lugar seguro pra parar Pode ser um estacionamento De shopping, de loja, de mercado Do que seja Ou uma ruazinha Menos movimentada Só pra parar em grandes avenidas Você não vai parar assim do nada Encostar o carro e parar Então, encostou o carro Desliga o carro Joga no P, né? Porque é carro automático Desliga o carro E fica bonitinho Esperando ele te abordar Porque ele ainda vai demorar alguns minutos Até chegar no seu carro Ele vai avisar A central onde ele tá parado O que ele vai fazer A placa do seu carro Ele vai informar tudo E se ele sentir necessidade Ele vai pedir reforço Então, provavelmente vai vir mais uma ou duas viaturas Dependendo do lugar Do tipo de condução que você tava tendo Então, fica parado no carro Ele vai te abordar A lei nova exige pelo lado direito Que antigamente eles faziam pelo lado do motorista Então, ele vai vir pelo lado do carona Você, mão no volante Tranquilo Ele vai pedir pra você baixar o vidro Você baixa o vidro E vai fornecer documento Passaporte, carteira e tudo mais Então, não se assuste Se for parado Aqui é muito comum Às vezes por um pouco de excesso de velocidade Às vezes passou uma placa de stop Então, assim E eles param mesmo E não saia do carro nunca Porque se sair do carro Ele vai tomar um susto E pode ser que ele reage em cima de você Então, não saia do carro Fica dentro do carro paradinho Dica número 2 Nos Estados Unidos No Brasil, acho que não tem isso Pelo menos no Rio, não tinha Faixas exclusivas para dobrar A direita E a esquerda Então, geralmente Uma rodovia Uma rua Com duas ou três faixas Geralmente Nos sinais Ou cruzamentos Ele vai abrir Para você pegar Para a direita Ou para a esquerda Pode ser que ele Na mesma que você esteja Ali mesmo ele divida Não abra mais faixas Ele redivide através de sinalização Então, tem que ficar muito atento Às setas no chão Somente à direita Você só pode estar naquela pista Se você for virar à direita Somente à esquerda Você só pode estar naquela pista Se você for virar à esquerda A gente vê muito em Orlando Brasileirão parado no sinal Na faixa da direita Esperando o sinal abrir Para cruzar Aqui não precisa O sinal está verde Para você dobrar à direita É permitido Que você dobre à direita Mesmo com o sinal vermelho Você para Olha E dobra à direita E o americano Fica louco Quando Turista Normalmente brasileiro Tem muito brasileiro Mas De outras nacionalidades Ele fica parado Na faixa da direita Esperando o sinal abrir Para cruzar O que em alguns casos É permitido Vai ter a faixa Pintado para frente E a faixa Pintado para a direita Mas ela não é Only Ela é Para frente e para a direita Você pode parar Para seguir Não tem problema nenhum Quem estiver atrás Para dobrar à direita É obrigatoriamente Vai esperar você sair Então Vai para a direita Vai para a esquerda Sempre olha se é Only left Right Only left Certo? Beleza Dica número 3 Respeitar limites De velocidade O americano Não faz muito isso Ele normalmente Excede um pouco Mas Ele está no país dele As leis Ele que vai ter que Depois se ver com elas Então Se o americano está correndo Deixa correr Ou ele tem um negocinho De radar Porque aqui tem uns aparelhinhos Que são permitidos Até no Brasil Acho que não é permitido Mas aqui é permitido Um catarradar E ele sabe Onde pode correr Onde não pode Onde costuma ter policial Ou não A gente como Turista Estudante Ou de fora Que está aqui Não tem ainda Muita essa noção Então Respeita Porque a multa Se eu não me engano 250 dólares E tem uns agravantes Se você fica Mais tempo Acima da velocidade Se é a área escolar Se não é Então Não Ultrapasse a velocidade Sempre atento Aqui a sinalização É impecável Pelo menos em Orlando Que a gente conhece É impecável Na mesma rua Na mesma rodovia Ela muda a velocidade De acordo com a necessidade Então ele aumenta Em lugares mais tranquilos Para se andar Diminui em lugares mais residenciais E assim vai Dica número 4 Isso a gente vê muito Isso aqui não é igual Rio de Janeiro São Paulo E grandes capitais Errou o caminho Isso acontece muito Porque as vezes o GPS É mais pra lá Mais pra cá Era pra entrar aqui Não era Errou o caminho Não faça a bandalha Não dê aquela voltinha Entra na rua Não faça Porque os policiais Ficam muito atentos a isso Errou o caminho Pode ter certeza 200 metros 500 metros a frente Vai ter um retorno Isso aqui é assim Tem muito Todas as ruas Mais a frente Tem sempre um You turn Pra você fazer a volta E seguir o caminho certo Então assim Perder o caminho Vai mais a frente Ainda mais se vai com o GPS É mais tranquilo Ele vai recalcular E você segue Pro caminho certo Não faça a bandalha De jeito nenhum A gente vê muita gente Sendo parada por isso Sendo multado O policial dando esporro Porque eles cumprem muito A lei aqui Então não faça Dica número 5 Tem uma placa Chamada One Way Que é uma setinha Ou pra um lado Ou pro outro Ou pro lado Ou pros dois Tanto faz Ele vai indicar A direção que você tem que ir Você tá saindo Numa ruazinha Numa rua principal Se essa placa de One Way Tiver só pra direita Você não pode cruzar E pegar a esquerda Você só pode pegar a direita E em outras situações Então preste atenção Sempre vai aparecer aqui A placa Chamada One Way Que é Essa direção E ele vai te indicar Em que direção Se tiver Pra um lado E pro outro Você pode pegar a direita Pra ir pra um lado Ou cruzar E pegar a esquerda Caso tenha uma divisória No meio Certo? Dica número 6 Aqui também existe uma placa Chamada U-Turn É um U-Turn T-U-R-N É U-Turn Ela indica onde você pode fazer O U-180 180 Então em alguns sinais Eles são permitidos Em outros não Então ele vai ter a plaquinha Com o U Se for permitido Ele vai estar pintadinho O U Com a setinha E se for proibido Ele vai estar com O símbolo cruzado Não permitindo Então você não pode fazer O retorno Ou você pode só Cruzar pra esquerda Ou pra direita Mas você não pode fazer O 180 pra voltar Essa é uma placa Muito importante Geralmente nos sinais Ela fica pendurada No alto junto com o semáforo Ou sinal Se for São Paulo ou Rio Então ela fica no alto Pendurada Ou às vezes No poste Na próxima ilha Na continuação Depois do cruzamento Então Muita atenção Nessa placa também Dica número 7 Esse também é muito importante Aqui por lei Por regra A direita você pode dobrar Mesmo com o sinal Vermelho fechado Quando o sinal tiver Vermelho pra você Pra dobrar a direita Só preste atenção O pessoal que está Atravessando Normalmente o sinal Tá aberto pra eles Então você para Se não tiver ninguém Atravessando Você dobra a direita Salvo exceções Em que esteja Placa escrito Don't turn on red Não vire no vermelho Vai estar também Do lado direito Pendurado junto com o sinal Eles sinalizam muito bem isso Don't turn on red Então você não pode Virar no vermelho À esquerda A mesma coisa Você não pode virar Com o sinal vermelho À esquerda É proibido Somente à direita Então você tem que Ficar atento ao sinal Que indica a setinha verde Pra você fazer A sua conversão À esquerda Então Vai aparecer aqui também Fique ligado Dica número 8 Também muito importante Sempre Em Orlando Isso acontece bastante Principalmente no verão Começou a chover Tem que ligar o farol Pode ser o baixo Pode ser a lanterna Você tem que ligar Alguma luz de posição É obrigatório Liga o farol Ou o farol baixo Ou só a lanterna Já serve No amanhecer A mesma coisa Naquele período Entre o sol nascer E o sol realmente Já tá muito claro Você tem que ligar E no pôr do sol A mesma coisa Lá pro mais Deixa eu ver 6 horas No horário normal E quando tiver horário De verão Tipo meio de ano Lá pro mais 7 Pouquinho Já começa o sol a cair E fica aquele Nem claro nem escuro Entendeu? É obrigatório Também ligar A luz de posição Do carro Dica número 9 Essa Já vi acontecer Também Carro de bombeiro Ambulância Se tiver vindo Por trás E você olhar No retrovisor É obrigatório Você parar No meio fio Não ande Não vá atrás Você viu o carro Os americanos Vão fazer isso Instintivamente Todo mundo jogar A direita No meio fio Ou a esquerda E para o carro Vai todo mundo parar Até que ele passe Ele passou Você segue seu caminho De novo Então funciona Pra ambulância E carro de bombeiro Desde que esteja Com a sirene ligada Dica número 10 E na lateral esquerda Do ônibus O ônibus Virado pra frente Se você estiver Atrás dele Ele vai abrir Duas plaquinhas Assim Escrito Stop Ele encostou Começou A abrir Se para Não ultrapassa Ele Porque se tiver Uma viatura Ele vai atrás De você É obrigatório O ônibus escolar Abriu a placa De stop Todo mundo Tem que parar Quem estiver Atrás dele Se for uma rodovia Uma estrada Ou uma rua Deixa eu ver Se eu lembro Em que Ela não tenha Pavimento no meio Ou seja Tipo gramado Quem está na pista Contrária Não é obrigatório Parar Pode seguir Quem está na pista Do ônibus É obrigatório Para sempre Em qualquer caso Se for uma rua Que tenha um calçamento No meio As duas pistas São obrigadas a parar Porque as crianças Podem atravessar Certo? Então se tiver gramado Vai todo mundo Seguir do lado contrário Não tem problema nenhum A gente vai botar A foto aqui também Do ônibus Com a placa Acesa Então se tiver Atrás dele Não vá Na hora que ele fechar Ele fica Parece um Carro alegórico Fica piscando tudo Quando fechar a placa E parar de piscar E ele sair Aí volta todo mundo Então Gostaram? Mesmo que você não vá dirigir Se tem alguém no grupo Que vá dirigir Compartilhe o vídeo Mostra para ele Conheça alguém Que vem para Orlando Mostra também Para a gente Para assim De repente não transformar A viagem Em uma coisa legal Transformar em uma coisa ruim Porque pode acontecer Se um guarda encrencar E de repente te prender Nesse caso Número 10 Por exemplo E aí estraga A viagem Então Dê um joinha Se inscreva no canal Vai estar aqui Para ficar sabendo Dos vídeos primeiro Deixe os comentários Aqui embaixo Se conhece alguém Ou se já passou Por algum caso Legal Conta aqui embaixo Que alguém sempre vai olhar E vai aprender Junto com todo mundo Se inscreva Curta Compartilha Avisa os amigos A gente se vê na próxima Até o próximo vídeo Beijo